olá pessoal do youtube e amigos do canal detalhismo bem vindos a mais um vídeo aqui do canal é hoje pessoal quero trazer pra vocês uma atualização do meu edc de bolso né mostrar pra vocês aí como tá sendo o meu principal setup claro que muda alguma coisa é vez ou outra né todo mundo já já sabe disso que aqui no canal eu não sossego né mas trazer aqui uma atualização pra vocês é do como que é eu tô utilizando aí geralmente as os itens né então é isso bora pro vídeo aí depois a vinheta inicialmente aqui é claro que não é esse meu telefone né meu celular porque ele está sendo utilizado bom mas esse aqui eu trouxe para ilustrar tá é esse daqui é um é um moto e né que tá aqui em casa é velhinho já mas o meu celular de de porte mesmo que eu utilize diariamente é um pouco x3 pro tá é um celular da xiaomi tem uma configuração boa né então se alguém quiser procurar aí né mais informações é só colocar na internet que vai aparecer aí pra vocês né bom depois do celular né um item que eu sinto muita falta falta inclusive queria trazer aqui pra vocês né aproveitando esse 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 vídeo tá é o meu relógio tá meu relógio é um cassio w96h tá eu não coleciono relógio então só tenho esse pelo menos por hora né entendeu por hora aqui continuando aqui pessoal eu quero trazer pra vocês né no caso a pulseira antiga tá essa pulseira eu comprei ela ela durou um ano e meio no relógio tá até que o essa parte essa parte aqui da fivela né ela trincou tá e olha como ficou ressecada ó ó ela craquela e quebra todinha tá então trouxe aqui pra vocês porque eu nunca trouxe aqui no no canal mostrar como aquela fica depois que ela que ela fica rígida né ela resseca tá então fica desse jeito aqui né é eu tenho ainda a parte da dos furinhos aqui ela não estragou tá mas quando a parte quebrou eu tentei substituir por uma outra que eu tinha que tinha quebrado na parte dos furinhos aqui porque geralmente é onde mais dobra né e ela não não aguentou nem colocar no pulso de novo já quebrou né então assim é o calcanhar de aquiles desses modelos tá essa pulseira que trinca no mais o relógio é ótimo né tem várias funções aqui enfim né é tem aqui a função do horário né normal com a data ou o dia da semana né é na sequência que tem o despertador né o alarme tem cronômetro tem a data ou dia né o horário é o segundo horário né seria isso que chama né o segundo horário tá e aí volta aqui pro início né é um relógio bem simples mas é um casso tá é um relógio pra toda a vida menos a pulseira dele tá então é isso não vou estender mais mas queria mostrar que teve essa atualização então não digo que seja uma atualização mas eu fiz a substituição da pulseira pode ver que a tela tá reta ainda usei uma vez até antes agora de gravar esse vídeo tá bom na sequência aqui né e não menos importante são é o meu chaveiro tá meu chaveiro é tem alguns itens aqui né é meio coringas tá então tem aqui um mosquetão que utiliza pra prender no passador de cinto da calça tá um mosquetão aqui bem bem forte também bem resistente tá eu tirei aqui o logo da empresa que vinha nele tá eu tenho aqui pessoal isso aqui é um pedaço de uma de um trinco de uma porta sanfonada tá é eu vi que o que o metal era bem tem mais tem praticamente um milímetro aqui tá isso que pode eventualmente servir aí como um pezinho de cabra né alguma coisa assim tá pra fazer uma uma alavanquinha alguma coisa pode servir tá então não culpa piso não culpa volume nenhum e achei que seria bom colocar aqui ahn tenho aqui pessoal um mosquetão sobressalente que eu sempre utilizo aqui né serve aí pra prender um boné fora da mochila prender alguma coisa tá aqui tá tenho um um chaveirinho aqui que eu fiz com uma conchinha da praia né um caramujo tenho aqui meu cortador de unha tá que eventualmente é útil também né tenho aqui com um pouco de de fita né fita isolante e um pouco de durex aqui tá tem um pendrive tá esse pendrive aqui pessoal também dá pra fazer com aqueles displays né aqueles chaves de displays que você coloca com uma plaquinha assim me daria pra fazer tem um trocado aqui dez vinte reais acho que tem uma nota de vinte dobrada aqui dentro tá dobrada é lacrada com papel aquele aquele plástico né filme sim aquela filme de colocar em cima dos alimentos né é porque caso entre água ou uma coisa assim não vai molhar a nota que tá aqui dentro tá mas eventualmente aí né é um backup de um valor pra eventualmente pagar uma passagem de trem alguma coisa assim um ônibus enfim né e depois tem aqui o resto o restante aqui são as minhas chaves tá então passar aqui rapidinho pra vocês né é esse aqui é o meu chaveiro tá na sequência aqui é vou mostrar pra vocês tá a minha carteira uma carteira bem simples tá de uma ótica aqui super boa essa ótica tá recomendo e é uma carteira bem simples tem aqui meu cartão do banco né do nubank tá é tenho aqui pessoal dois palitos de dente tá papel toalha e caso necessite né é algum trocado aqui também pessoal tem aqui seis reais pode ver que é bem pouquinho tá carregando muito valor não porque né já viu é tenho aqui pessoal um papel aqui pessoal do outro lado tem alguns telefones úteis tá é e aqui dentro dele eu tenho aqui papel pra anotação tá tenho aqui dois clipes né além de uma luva tá naquelas de plástico fininho mais um papel pra anotação e um ou dois um band-aid tá caso corte a mão aí o dedo né no caso precise fazer um curativo aí eu tenho também tá é tenho aqui ainda uma sacolinha do supermercado desculpa o enquadramento tá pessoal aqui tem esse papelão aqui que eu pus só pra dar estrutura também né pra deixar mais rígido aqui tá e no mais é isso minha carteira tinha bastante coisa antes tá e eu decidi migrar aí pro minimalismo né e colocar o mínimo possível de coisas que fossem assim ou compacta o suficiente tá ou que servisse na emergência que fosse assim imprescindível de ter tá então ficou dessa maneira tá é próximo item né no caso tá eu tenho aqui uma caneta geralmente eu tenho algumas caneta geralmente eu tenho algumas canetas que eu utilizo no EDC geralmente pretas ou pratas né algumas cores mais sobres assim tá mais uma caneta né ajuda tá é bom ter isso aqui pessoal é da mesma ótica aqui tá eu utilizei esse vidrinho aqui de esse vidrinho é daqueles daquela solução de limpeza de óculos tá spray limpa lentes olha tá então eu utilizo esse spray é se eu tiver sem mochila eu deixo justamente junto numa caixinha que eu guardo todos os itens aqui do EDC tá eu eu deixo esse spray junto se eu for sair de casa sem mochila na mochila tem um um spray um pouco maior tá se for sair sem a mochila eu utilizo esse spray aqui tá aqui dentro tem álcool pra higienização das mãos mesmo né então aqui ó tá vai borrifar aqui assim a gente né tem como higienizar as mãos tá isso aqui é um fato que eu peguei agora com a pandemia né a gente pegou essa mania de ficar passando álcool em tudo e eu achei que é é uma coisa a ser mantida tá porque é importante e às vezes a gente tá fora de casa não tem como tá higienizando a mão tudo e a gente vai eventualmente quer coçar o olho alguma coisa assim vai levar a mão ao rosto passa um álcool na mão e ter é bom né bom dando sequência né é por fim e não menos importante novamente tá eu tenho meus canivetes né que são aí geralmente esses dois que eu tô portando né eu tenho mais uns que ainda talvez nem saíram em vídeo até a data que está sendo publicado este vídeo tá mas é meu velho de guerra meu bantan tá que é o meu vitor inox né tem aqui a ferramenta combo que todo mundo já conhece e essa bainha que eu mesmo fiz aqui pra ele tá além aqui do meu proc tá que é um canivete mineiro né da cidade feito na cidade de campanha em minas gerais tá esse é um pica fumo né bem afiado tá eu vou trazer aqui um review da da história dele né no caso tá porque eu tenho um certo rolo agora com a situação desses canivetes né é mas aqui é um canivete bem mais robusto no caso que o vitor inox né então para dar a cacetada ele é indicado é mais robusto e ela é maior também né então pode ser útil tá pode ver só que merecer tá mais mais ou menos né migrando para ser aqui no todo preto né tô dando preferência aí para itens pretos né pode ver relógio canivete tal tal assim só algumas coisas vão ficando de fora mas inclusive celular também é tudo preto tá capinha preto é preto então é isso eu espero que vocês tenham gostado né trouxe atualização porque faz tempo se não me engano faz tempo que eu trouxe é um EDC de bolso né atualização pelo menos fica as ficam as dicas aqui tá eventualmente aí para quem quiser ficar à vontade para copiar para aprimorar no caso seu EDC tá um detalhe aqui pessoal essa essa correia aqui tá ó o pininho veio duro tem uma resistência boa aqui isso tá dificultando principalmente de tirar o relógio mas enfim é o que tem foi o mais em conta que eu encontrei então é isso se você gostou tal deixa seu like considere se inscrever aqui no canal pessoal dá aquela força para a gente é estamos aí rumo aos mil inscritos tá temos aí oitocentos e cinquenta mais ou menos na data dessa gravação tá então obrigado a todos os que já são escritos né a gente tem muita gratidão mesmo tá é se não fosse por vocês nem estaríamos aqui né então eu acho que o que é importante tem que ser agradecido sim é é importante a gente tá sempre se falando sempre junto beleza então pessoal isso é tudo valeu um grande abraço e tchau e aí